Nós estamos na garagem multiuso, onde a finalidade do nosso projeto serve como garagem e também como gazebo, uma área de lazer. Os materiais utilizados, nós usamos os pilares e as vigas, madeira certificada e as travessas de bambu. Nós utilizamos na cobertura também o tecido cru, 100% algodão. Também temos o reaproveitamento de materiais que o pessoal descarta, como as camas, armários, portas, onde a gente colocou aqui em exposição os móveis. Já o piso do nosso pergolado é feito de concreto convencional e utilizamos o reaproveitamento dos granitos, fazendo uma composição de mosaicos com flores, bolas. E para finalizar o nosso ambiente, nós fizemos o paisagismo ao lado do pergolado, onde nós utilizamos vários tipos de plantas, intercalando-as. E entre elas, fizemos um caminho de pedra, onde essas pedras são o reaproveitamento do concreto. O concreto é moído e triturado e a gente utilizou no caminho. O paisagismo também é composto com a eficiência energética, utilizando essa iluminação LED.